E a soja também tem tido um papel importante nas exportações. A venda do produto para o exterior ultrapassou os 27 bilhões de dólares entre janeiro e agosto, um aumento de 9,5%. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor de carnes foi o segundo que mais exportou no período, atingindo 11 bilhões e 300 milhões de dólares. No primeiro semestre do ano, as exportações do agronegócio registraram um total de 67 bilhões e 610 milhões de dólares.